Uma arma suprema nasceu no jogo. Não entendi foi nada, Dudu. O que aconteceu com a Rafinha? Ela vai despawnar daqui 5 segundos. Ele é colhido! Ele é isso daqui, Dudu? Isso é o Rafa? Rafa, o que é isso? É o Rafa! O Rafinha virou aquele negócio tudo colhido e bonito. É, que legal! Como você fez isso? Eu descobri um negócio. Se eu colocar 3 orelhas e eu tomar essa poção, eu viro gigante. Eu coloco esse negócio. Calma aí! Pera aí, Rafinha. Pera aí, Rafinha. Olha que legal! Você virou o Rafinha colhido gigante. Ô, Rafa, olha só. Eu tive uma ideia muito legal. Calma aí. Rafa, toma essa poção, Rafa. O que vai acontecer? Meu Deus do céu! Ele ficou gigantesco! E muito rápido também, olha. A velocidade dele vai aumentando. Pera aí, o que é isso aí, Rafa? Vamos lá com ele, pai. Ô, Dudu, você está matando o Rafinha. Como que você está fazendo isso? Eu não estou matando o Rafinha. Eu estou correndo para um lado, para o outro. Rafa, você está se matando? Não, ele aqui está me matando. Deve ser a tua arma, Rafa, que você está atirando. Ela está jogando bomba em cima de você mesmo. Tudo está azul para vocês? Eu não estou azul. Tudo azul? Não, não está tudo azul. A única coisa que está azul para mim é a minha roupa, pode ser? Ô, papai. Agora sim eu vou matar vocês. Não, me deixa em paz. Me deixa em paz. De nome de... É, pode atirar à vontade, vizinho. Não tem problema, não. De nome de... Eu não estou com arma para você me acertar. Ah, coloca uma arma aí, gente. Eu coloco. Eu coloco aquela suprema, quer? Não, arma do gigante, não. Ô, pai, você não sabe a arma que ele fez no último vídeo. Imagina numa apelação. Olha só para isso. Meu Deus. Ah, não. Ah, não. Acabou. Que negócio é isso? Gente, o que é isso? É a arma do gigante com alto clique. Oi, gente. Pega essa poção que eu joguei no chão aí, todo mundo. Toma ela. O que vai acontecer? Tipo, uma explosão aí. Para a gente ficar rápido, para a gente pegar o próximo item. Agora me sigam. Por aqui, ó. Espera, se a gente vai pegar um próximo item, A gente precisa da ajuda dos fofinhos. Para a gente conseguir pegar o próximo item, o que os fofinhos podem fazer, Rafa? Tem que deixar o like no vídeo. Isso, porque a cada like dos fofinhos é um ponto de poder para essa super arma do Rafa, galera. Nossa, lá no biscoitão? Cadê o Dudu, Rafinha? Ó, aqui nós temos uma questão. Qual é a idade de Oz? O Oz, ele... Por incrível que pareça, ele tem 572 anos. Meu Deus. Ele é muito velhinho. Qual que é a poção favorita da Glinda? A Glinda é a bruxa, tá, gente? A poção favorita dela é a poção de vassoura, porque bruxas vão andar de vassoura. O que destruiu o mapa antigo? O mapa antigo. E nós temos três opções. Um cantor. O quê? O cantor não vai destruir o mapa antigo, né, gente? Uma bomba nuclear. Nunca cai uma bomba nuclear no mapa antigo, mas se cair isso, eu não ia duvidar, porque o Rafinha tá sempre trazendo coisa nova, né, Rafa? Meteoro. E por último, nós temos a opção de um Meteoro, que é a melhor opção, ó, que mais parece, né? É, uma bomba nuclear destruiria facinho o mapa também. Ah, e agora, quantos Goblins eu tenho no mapa? Meu Deus, quatro, cinco ou seis. São cinco Goblins. Ô, louco, você acertou. Acertei. Quantas vezes que o Wack Wizard tem o pidente? Meu Deus do céu. Quantas vezes o Wack Wizard tem o pidente? Toda semana. Uma vez por semana. Isso, esse é fácil. Agora nós conseguimos um marshmallow pegando o foguinho. A gente pode teleportar pro caldeirão e colocar ele, né, galera? É. E agora, quais transformações a gente pode fazer com isso? Legal. Ah, legal, né, Rafa? Legal e bonito. Já quer soltar um negócio de gigante. Gostou da minha música? Não. E dos meus braços pegando fogo? Eu descobri alguma coisa, galera. O que? Eu coloquei ele com aquele diamantezinho azul que tem ali. E eu vou tomar. O que dá pra fazer? Eu vou morder você, Rafinha. Não, eu vou morder vocês. Não, eu vou morder vocês. Eu sou o monstro primeiro. Eu vou morder vocês. Eu venho com o monstro primeiro. Oh, não, não. Oh, não, não, não. Oh, não. Vocês estão podes. Eu dei a mordida maior porque... Sabe por quê? Por quê? Porque eu sou o mais gigante. Quê? Olha o tamanho dele. Ele virou um gigantão. Eu consigo engolir você com uma bocada. Olha aí, se eu colocar a capa e a orelha de gigante... Olha que eu vou virar. Olha o Rafa! Meu Deus! Você virou o Hulk. Hulk, não me esmaga, Hulk. Não, não! Ainda vem com ele de perto ali. Ele é muito poderoso. Esse Hulk esmaga demais. Que legal esse daí, cara. Muito legal. Ah, não! Não! Calma aí, Rafa! Calma aí, a gente pode conversar. Eu sou teu irmão preferido. Ai! Você tá morrendo? Não, porque eu já sou de fogo. Então eu sou a prova do fogo. Eu sou o... Homem de ferro. Ai, que saudade do Homem de Ferro, gente. Eu sou uma queen. Pera, você é o quê? Eu acho que eu vou virar uma queen. Meu Deus! Olha o carrinho que o Rafa virou. Ah, não. Pera aí. Eu tô passeando com um cabeça de gorila que não tem corpo em um carro estranho. É, cadê você? Você é muito legal, cara. Por que eu nunca fiz isso antes? Eu sempre quis brincar em um carro estranho assim. Rafinha, vem aqui! Eu duvido você me alcançar, porque eu tenho um carro mais rápido. Ah, eu tenho um carro mais rápido. Vem aqui, Rafinha. O relâmpago Marquinho de Ouro nunca vai ser páreo para o Rafinha Gorila sem corpo. Talvez eu não seja páreo, mas talvez eu seja páreo para conseguir o super manduim do lado do celeiro. Talvez você seja impário. Se isso daqui é um celeiro, não deveria ter vaquinhas aqui? Deveria. Tá, e aqui o que tem, galera? Por que tem um celeiro vazio aqui? O Rafinha fez com amiguinhos inscritos tudo isso daqui, né, Rafa? É. E aí ele conseguiu pegar o pincel. E com esse pincel dá para fazer um monte de transformações legais também. Um monte de poções. Dá para ir nós três no carrinho. Que legal. Fofinhas, a gente vai passear agora para um mundo super legal do Roblox. E vai ser o próximo vídeo. Então é só vocês se inscreverem no canal e esperar sair. Sai todos os dias às duas da tarde. E tem dois vídeos. Ainda bem que eu saí a tempo. Tem dois vídeos aí na tela, fofinhas. É só escolher um dos dois, né, Rafa? Tchau, fofinhas. Fica com Deus. Tchau, tchau, gente.